Ainda bem que a notícia está aqui, colocando bem na primeira linha, em caps lock, em caixa alta, o que a Folha pensa, porque realmente é o que a Folha pensa. A Folha pensa exatamente assim, como grande parte do mercado financeiro também pensa assim. E o que eu acho mais curioso desse tipo de notícia é que é quase sempre um método, sempre tem uma boa notícia acompanhada de um mas, um porém. Então a gente vê aqui, atividade em alta é boa notícia, poderia parar por aí. Mas, e aí é que vem o grande problema da notícia aqui da Folha, mas há riscos. Então já começa até a colocar uma narrativa, até para entrar no imaginário das pessoas, essa narrativa aí sendo também construída na cabeça das pessoas. Porque crescer é uma boa notícia, mas ela traz riscos. E que riscos traz esse crescimento? Então crescer é uma boa notícia, mas tem risco, pera lá. Então tem a escalada do gasto público, emprego e a renda que vão alimentar a inflação. A gente sabe que brasileiro tem medo de inflação. Brasileiro historicamente sofreu bastante com a inflação. Então toda vez que a gente coloca ali a inflação como um ponto para, alimenta a inflação, a inflação vai subir, a inflação está fora de controle. Analistas de mercado projetam a inflação mais alta, isso já começa dentro do, até do histórico, por tudo que a gente passou de cenário inflacionário no passado, a criar um medo também na população brasileira. Poxa, vai alimentar a inflação e isso vai pesar no meu bolso em algum momento. E aí o emprego e a renda alimentam a inflação, nesse caso? Sendo que a nossa inflação, quando a gente olha inclusive por grupos, a gente vê que não é da inflação, não é do emprego e da renda que está vindo. Muito vem dos alimentos que o André muito bem falou. Tem questões climáticas, tem questões de seca, tem questões ali de chuvas excessivas, alimentos perecíveis estragando com todo o calor que a gente está enfrentando, mas aí você começa a ver que o emprego e a renda estão alimentando essa inflação. E começam a repetir esse discurso, às vezes sem pensar sobre ele, colocando, não, é verdade, se subir o emprego, se subir a renda, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão gastar, vão subir preço. E aí aquela ideia mesmo de inflação de demanda como se fosse a única causa. E aí qual é o único remédio que o mercado vê e que economistas ortodoxos veem? Ah, então vamos subir os juros. Porque aí você puxa o freio de mão da economia e baixa na marra, né? Mesmo os setores ali, por exemplo, setor de serviços, a gente vê que às vezes sobe, mas está muito mais controlado do que os alimentos. Aí você baixa na marra, por exemplo, uma inflação que está vindo, possivelmente, de setor de serviços, que não está problemática, mas aí o mercado coloca como problemática, você puxa esse freio de mão, baixa na marra, mesmo que ainda a gente tenha a pressão inflacionária dos alimentos, que é o que vai pesar no bolso do trabalhador lá no final. Aí além de ser emprego e com uma renda menor, ele ainda vai ter toda a pressão vinda dos alimentos, porque a inflação, que a taxa de juros não vai resolver. Então, aqui a gente começa a ver essa narrativa realmente sendo construída tijolinho por tijolinho. É um tijolinho do Focus, é um tijolinho ali dos juros futuros, é o tijolinho do dólar que vai pressionar a inflação, e aí muito disso criado artificialmente, como eu sempre brinco, o mercado criando seus próprios cenários. Então, a gente vê cada tijolinho sendo colocado nessa narrativa para depois você comprar essa narrativa sem pensar. E aí, analistas de banco repetindo, grande mídia repetindo, a TV repetindo. A gente vai comprando essa narrativa e repetindo também essa narrativa sem pensar que a gente está falando que é nosso emprego e nossa renda que estão alimentando uma inflação que não vem daí. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícia e a Folha pensa dessa forma, como o Estadão pensa dessa forma, como outros grandes veículos pensam dessa forma, porque eles também estão à mercê do mercado financeiro que pensa dessa forma.